E eu falo pra vocês formarem famílias também Acreditem, eu tentei Mas Problema pessoal Então a única coisa que tá me parando é problema pessoal É quando eu tento e a coisa explode na minha cara Tu acha que eu parei de tentar? Eu vou tentar Tu acha que esse inventário vai me parar? Eu posso perder dinheiro nessa porra? Não vai me parar Cara, eu perco tudo Que eu poderia ter direito e mais um pouco Se é pra fuder outra pessoa, eu vou fazer Por quê? Porque mexeu com quem não deveria Porque pegou e os problemas pessoal são uma coisa só Entendeu? Tu acha que vai me parar? Não Ah, daí vem um cara lá, o Cogos Ai, por que consistência? Isso, aquilo? Por que político? Toda política é parecida O que que acontece? Eu quero virar político agora Cara, o maluco não tem coerência O cara não tem foco O cara não tem um destino Né? O cara não tem fibra, o cara se dobra Qualquer merda que aparece, o cara se dobra Né? Cara, uma pessoa que tem um objetivo Não importa quanto que ela seja chutada, escorraçada Não importa quanto que ela seja tirada pra baixo Se filha da puta se levanta E vai Por quê? Porque é teimoso Ou talvez teimoso é quem teima com ele Não se sabe Depende se o cara tem sucessão no final Mas é isso O mundo é dos teimosos, cara Os teimosos vão fazer até conseguir Não é do pessoal que é flexívelzinho Pensamento de liberal Pensamento de liberal Esses caras aí vão estar sempre sendo dobrados Dobrados, dobrados, dobrados Até que são currados de quatro, cara Tu acha que com o Cogos vai ser diferente? Vira político, cara Cara, o Cogos Vou fazer outra previsão foérica Eu previ do Delanhol também Que foi cassado pela Câmara Eu tenho que pegar o Vuzela Vim aqui fazer a festa Vou fazer isso aí essa semana ainda Que dia é hoje? Quarta-feira Então não dá tempo de ver essa semana Né? Foi cassado Quem avisou Fora, avisou Ah, mas o Fora avisou Tá avisado Entendeu? O que acontece? O cara fica aí se flexibilizando essas coisas Previsão foérica Cara, se o Cogos for eleito Quase certo que eles vão pegar Um transexual Tá? Porque o GP não vai funcionar Porque o GP o Cogos fala Que foi fraqueza da Câmara Eles vão pegar um transexual Mas assim, ó Mas aquele serviço de fraude, sabe? Vou fazer o Cogos sair Vai dar mole pro Cogos E o coitado que nunca chegou perto Vai comprar coisa adulterada E o que acontece? Né? Vamos usar isso contra ele, cara O cara vai ser rechaçado Humilhado Tô dizendo É isso que vai acontecer Tá escrito Tá aqui, ó Na minha frente Tá quando Quando É assim, ó É tipo E isso vai fazer o quê? Ou o Cogos pegar E se Virar aquele ponto Tipo Mamãe falei Turismo sexual Né? Vai ser as loiras Mamãe falei Vai ser o Sei lá E daí o pessoal vai começar Ah, Cogos travequeiro Os memes vão crescer E não sei o que E merecido Né? E daí o pessoal vai ficar Ah, veja só Vão ficar tudo murcho Vão ficar tudo Uh Uh Porque o Cogos Coitadinho Não, vamos tentar Outro político Né? Vamos tentar Outro político Vamos tentar Outro político Tô falando pra vocês, cara Eu não erro Nas previsões O problema é que Eu só prevenjo Coisa ruim Mas o Cogos Vai cair Ele vai ser fraudado Clã Ele vai ser fraudado O Cogos Não tem conhecimento Ele não sabe A diferença Entre original E produto adulterado Ele vai cair, cara Se ele vir pra Argentina Os argentinos Vão lograr ele Com o câmbio real E não vão pegar E usar o câmbio paralelo nele Ele vai ser logrado Ele vai ser fraco Ele vai ser ingênuo Ele vai ser logrado Tô falando O Cogos vai ser logrado O André Leal falou O Cogos já fez palestra A defesação do Sul E de São Paulo Sim, já estava nessa palestra Depois estava pedindo A restauração da monarquia Sim Provavelmente ele vai daí Falar que o Sul E São Paulo Tem que ser reinos separados Então tipo Administrações próprias Mesmo monarca Tipo Um comum Um elfo brasileiro Intervenção militar Bomba atômica Para o exército brasileiro É O cara que é Moralmente flexível Vai chegar a um ponto Não é uma questão De seis em quando E o quanto depende De quão flexível o cara é Que ele vai ser colocado De quatro E vai ser currado Vai chegar a esse ponto Tô falando E eu acredito Que o Cogos Vai cair Na Vai cair na Na picanha fake Ele vai cair na picanha fake Tá Se o Cogos for eleito Anotem que eu digo Se ele não virar Seribatário Não tô falando esse Ah eu sou casto aí Que Casto que vai lá na Augusta Não Tô falando seribatário mesmo De chegar a ponto Até de cortar o Birigundinho lá Não chegar nesse ponto O cara vai Vai comprar gato por lebre Tô avisando vocês Clipa Se é quatro Se você estiver escutando Clipa Por favor Tá Clipa Sim Daí quando acontecer Daqui Quatro anos e meio Pode clipar Vocês tem que voltar Nesse vídeo E falar É isso Maneira de dizer Pessoal Não tô falando pra ele cortar Eu só tô dizendo assim Olha o cara tem que ficar Sem batalha É tipo Que ele reze Que ele broche sempre É esse o grau Que ele tem que ter Por favor Cogos reze Que você broche sempre Tome a sua postura Broche Entendeu É tipo Vocês vão chegar no ponto Daqui quatro anos e meio Vocês vão ver Puta merda Deu o escândalo Que o Flor falou Né E próximo Eu falei quatro anos e meio Desculpa Errei Dois anos Vai ser Num próximo ciclo eleitoral Porque o Cogos vai tentar De vereador por coisa Vamos adiantar O que que vai acontecer Um pouco antes da eleição Escândaluzão Cogos vai virar meme Mas não Durante a eleição Um pouco antes da eleição Qualquer merda que acontecer O pessoal vai falar Isso daí O Cogos vai Entrar num rage Pior do que o contador libertário Vai virar motivo de chacota Qualquer coisa que um Esquerdista tem que fazer É dizer que o Cogos Defende direito LGBT E ele é tão tolerante Que até saiu com E daí o que que um O que que um direitista Tem que fazer E aí o pessoal gritando aqui Eu sei que era uma corneia Deixa eu colocar os fones de novo Por isso que eu coloco fone Porque o pessoal grita O que que os direitistas vão fazer Vamos zoar o Cogos Porque ele Tá saindo com o LGTV É isso Tá Anotem aí Ele quer trolar o sistema Ele quer Ele quer Ele quer ver Ele quer ver A galega do sertão A bicha velha Lá de De aparelho na dentadura Quem tá lá no grupo Viu Né Então é isso Cara É isso Ou o Cogos vai ser incompetente A ponto de se não eleger Ou ele vai encontrar Que em algum lugar No corpo dele Ele tem uma espinha E vai ter uma retidão moral Ou ele vai ter que rezar muito Pra ser brocha Tomar uma postura na vida Né Ou Cara Ou vai ser uma coisa assim E se não for isso Porque já tá manjado Porque agora A clã tem que dar flexibilização Porque eu falei O pessoal vai saber que Que não se coloca Então agora Trepe pro Cogos Que o Cogos vai Vai ficar de olho Ele vai estudar Né Ele vai Ele vai se consultar Com o ginecologista Pra saber a diferença Vai fazer tudo isso Né Vai procurar gogó Fazer o diabo todo Mas vão tentar outra coisa Cara Vão tentar outra coisa Vão tentar pegar Sei lá Alguma merda Cara Alguma coisa Que coloque ele Numa posição Tipo de ser zoado Uma mulher Sei lá Atar ele na cama E chicotear ele Alguma porra desse gênero Entendeu Alguma degeneração Desse gênero E não precisa ser muito Cara Não precisa ser muito Tem que ser só Alguma coisa Que O tipo O cristão Zé Cruzadinha Seja revelado Como sei lá Um degeneradinho É o suficiente É o suficiente Entendeu Capaz Capaz De ser até Um exposo Da Haluca É capaz De isso aí Matar o troço Ela vai lá Arrastazinha Que o pessoal Daí me explicou Que é essa porra Da Haluca E daí eu comecei Não Cara Como é que Meio cai nisso Pelo amor de Deus Quantos votos eu tive Pra falar uma coisa dessa Qual será o próximo Ronaldo Né Será que ele vai tirar o time de campo Cara Eu tô dizendo Cara Talvez não seja Mais a trepe Porque Eu falei Mas vai ser Alguma coisa Esse gênero Alguma coisa Vai ser revelado E os memes Serão Top E vocês vão pegar E falar Porra o For Falou isso aqui Cara Foi logo Pô cara Foi logo antes Das eleições O que que é Tadalafila Tadalafila Remédio pra Castração química Pro cara É tipo Viagra ao contrário Viagra Zero Ah não É um Viagra Tá Então tá Eu tava entendendo Tipo Remédio pra É remédio pra broxa Ou remédio pra broxar Tem diferença Tem diferença Um é pra É tipo elevador De vez em quando sobe De vez em quando desce Qual dos remédios É pra subir solo Ou ir pra cobertura Pior que eu não sei Pior que eu não sei O que é Não preciso Ah é pra subir Tá então É pra evitar broxar Então tá Agora eu sei Então tá É Viagra Por que o pessoal Não usa Viagra Por que o pessoal Não fala Viagra É mais fácil Do que ficar falando Talibã Aí pro pessoal Cara Vai ser alguma coisa assim Alguém vai Alguém vai encontrar Um esqueleto No armário do cara Vai expor Depois que ele ganhar Pra vereador Vão deixar ele pegar E bombar tudo E vão expor ele Vão achar um esqueleto No armário do cara E se não acharem Vão fabricar E olha Se o Kogos Tiver perseverança Presença de mente E o conhecimento Técnico Pra saber O adulterado Do real É capaz De esfalhar Em sei lá Um deep fake dele Tipo aquela merda Que aconteceu com o Dória Só que o Kogos Vai tiltar Se isso acontecer Ele vai falar Pra mil e uma pessoas Que lá é fake Que não acreditem nisso Que nem tudo na internet É real E não sei o que E o Kogos Não vai ficar quieto Como o Dória fez Porque daí no final O Dória ficou quieto E começou a ter piada Pô É o Dória vai ser Um bom governador Consegue administrar X mulheres Não sei o que P-p-p-p-p-p Sabe O Kogos não Ele vai tiltar O pessoal vai ver Que ficar falando Que ele fez aquilo Mesmo que seja falso Vai deixar ele tiltado E o pessoal Vai rir da cara dele Da mesma forma Que ele riu Do contador libertário Entendeu É isso que vai acontecer Então pessoal Movimento libertário GG Kogos assinando Não Mas não tem que ser Uma coisa um pouquinho Mais grave Entendeu Não tem que ser Uma coisa que o Kogos Fale Ah é Foi um pecado Não é isso Tem que ser uma coisa Tipo Kogos saiu com traveco Tem que ser Alguma coisa desse gênero Entendeu Porque já tem meme Cara já tem meme O pessoal daquele Vão cair em cima dele E ele vai tiltar E ele vai ficar dando rage O tempo todo E alguém vai daí Por exemplo Escrever tipo assim Vou dar um exemplo aqui Hashtag O cara vai escrever Isso aqui No chat E o Kogos Vai perder as estribeiras A qualquer segundo Num vídeo Que ele esteja fazendo Ele vai estar fazendo Uma live De porque Que políticos Tem que ter Tino Em se apresentar E não sei o que E daí ele vai olhar E vai falar assim Travequeira porra da tua mãe Não sei o que É bloqueado Filha de uma puta Desgraçado Vou dar aqui Matheus Faceira Bloqueado por toda A eternidade Por ser um Um coisa Filha da puta Comunista Não sei o que Depois que ele Vai baixar a bola E como eu estava dizendo Filha da puta Do Matheus Falou tal coisa Ah eu estava dizendo aqui Que Ah quer saber Força essa merda Vou desligar a live Eu ia desligar Na cara de vocês Para zoar Não vou Não vou Não vou Daqui a pouco Já tem que ir Eu ia desligar a live